E as escolas selecionadas para participar do Mais Educação, que oferece atividades em tempo integral na escola, tem agora até 30 de abril para confirmarem a inscrição no programa. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Essa data de 30 de abril, ela vale tanto para aquelas escolas que já fazem parte do Mais Educação, quanto para aquelas que estão, e que precisam fazer a reinscrição, quanto para aquelas que estão entrando agora no programa. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Daniel Chimenez, diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Diretor, como funciona o programa Mais Educação? Boa noite. Boa noite. O programa Mais Educação, programa de educação integral, uma jornada escolar ampliada. As crianças normalmente ficam 4 horas diárias na escola. E com o programa Mais Educação, que é um programa de jornada escolar ampliada de educação integral, as crianças ficam 7 horas diárias. E isso reforça mais o aprendizado das crianças, elas têm reforço pedagógico, atividades artísticas, culturais, aprendizado de tecnologias digitais, de comunicação. Então é um reforço muito significativo no estímulo para a aprendizagem das crianças nessa jornada mais ampliada. E quais são as escolas que podem fazer parte do programa? A cada ano, o Ministério da Educação define, e desde 2011 e 2012, em parceria com o MDS, escolas em cada município que possam aderir. Não são todas as escolas públicas, porque o programa vem crescendo a cada ano, de modo que, por exemplo, esteve com 32 mil escolas em 2012, ficará com quase 50 mil escolas em 2013, e assim sucessivamente ampliará cada vez mais a quantidade de escolas que participarão do programa. Então, como é preciso fazer uma seleção de escolas nessa escala gradativa a cada ano, nesse primeiro momento são definidas escolas e, prioritariamente, escolas com concentração significativa de estudantes do Bolsa Família. Então, em cada município tem uma lista pré-selecionada de escolas para adesão. Nós esperamos aderir aproximadamente 15 a 17 mil escolas nessa nova adesão de 2013. A lista de escolas de cada município é possível acessar no CIMEC, que é um sistema do Ministério da Educação, www.cimesc.gov.br, e também no sistema do Bolsa Família, o SIGPBF, que é acessado no site do MDS, www.mds.gov.br, em que a lista de escolas por município está estabelecida. Então, cada gestor, cada localidade pode observar e checar essa listagem nesses sistemas. E, a partir daí, o que a Prefeitura, interessada em escrever uma das suas escolas que faça parte dessa lista, deve fazer? Pois é, o prazo é até 30 de abril e é preciso, primeiramente, um trabalho forte lá no município de chegar na escola, convencer a escola, porque a escola tem que aderir para este programa, explicar a importância do programa, o ganho que isso representa para a escola. Portanto, no conjunto das escolas do município que vier a aderir, o ganho que isso representa para o município são recursos extras que chegam para o município, para a escola, para poder fazer essa jornada de sete horas. Recursos de tutores, de materiais pedagógicos, de professores, de reformas, pequenas reformas que sejam necessárias, construção de alguma quadra. Então, é uma oportunidade bastante significativa para o município e para essas escolas e, fundamentalmente, para as famílias e para as crianças terem essa oportunidade. Como foram priorizadas as escolas com grande concentração de alunos do Bolsa Família, é uma oportunidade em especial social, porque essas crianças são de famílias muito pobres, com os pais com muita baixa escolarização, com muita dificuldade no ambiente familiar de ter uma exposição, um incentivo, uma condição de apoio à aprendizagem. E com essa jornada de sete horas, isto é muito bom para essas famílias, para essas crianças, diante desse cenário que se apresenta de jornada escolar ampliada. Também, então, obrigado aqui, Daniel Chimenez, diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social. E o programa atende, neste ano, até agora, quase 5 milhões de estudantes da rede pública em todo o país. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Obrigada, Carandina. Obrigada, Carandina.